O que fazer quando um filho adolescente cristão teme fazer tudo o que não é correto? Como corrigi-lo? Não, use da sua autoridade de pai. Senta, conversa, priva de privilégios. Você é o provedor do lar? Ele é dependente seu. Ele não tem autonomia de ação? Não, senhor. Não tem autonomia de ação. Converse sério com ele. Se não conseguir, peça ajuda. Chama psicólogo, pastor, bota pra sentar junto e conversar, troca ideia. Ou ele é irracional? Só se ele for irracional. É irracional, manda pra jaula. Como é que faz com gente que é irracional? Será que é ter irracional ou é teimoso? Teimoso, conversa, conscientiza, mas uso da autoridade sim, que história é essa.